A intenção da Guarda Civil Metropolitana é comprar 17 fuzis modelo T4 calibre 5.56 com 5 carregadores e capacidade para 30 cartuchos. As armas seriam destinadas ao uso apenas de agentes da Ronda Ostensiva Municipal, a Romu, e do grupamento Canino. O que foi publicado no diário oficial é uma intenção de compra. E aí segue os trâmites ali que a Prefeitura tem. Então isso, se acaso for dado continuidade, o nosso interesse vai ser passado pela controladoria, vai ser passado pela procuradoria do município, o nosso jurídico aqui também. Até 2013 os agentes andavam desarmados, mas depois de uma regulamentação federal, eles passaram a trabalhar com pistolas e espingardas. A segurança pública é um conjunto de forças. E a Guarda Civil, até antes mesmo da Lei 13.022, ela já era um braço armado da segurança pública no estado de Goiás e, digo, no Brasil. Você pode ver aí todas as guardas civis, não somente aqui do nosso estado, mas em demais estados, em demais cidades espalhadas pelo Brasil, ela também faz esse papel de segurança pública. O comandante da GCM na capital explica que todos os agentes estão preparados para o uso da arma de grosso calibre e a compra dos fuzis seria um reforço na atuação diária. A nossa instituição, ela é a única no estado de Goiás que ela obriga o seu agente a se capacitar anualmente. O meu agente, ele é obrigado a passar dentro da nossa academia no mínimo 80 horas anuais. E ali ele recebe uma qualificação do seu treinamento, né, dentro dele do POP, procedimento operacional padrão, curso de armamento e tiro, abordagem, direitos humanos. O anúncio da compra divide opiniões. Este advogado diz que apesar das mudanças das guardas serem amparadas por lei, ele questiona o fato da GCM executar um papel diferente daquele atribuído pela Constituição Federal. Podemos observar no artigo 144 da Constituição que compete à Guarda Municipal prevenir fatos criminosos contra o patrimônio público. Não cabe à Guarda Municipal o papel ostensivo de reprimir fatos criminosos. Diante dessa situação contextual, a atribuição é da Polícia Militar. Caso a compra seja finalizada, Goiânia deve ser a terceira capital brasileira a armar a Guarda Civil com fuzis. São Paulo adquiriu as armas em dezembro do ano passado. E Vitória, no Espírito Santo, também já está com o processo de compras em andamento. O secretário de licitações do TCM explica que até o momento existe apenas uma intenção de compra anunciada pela Guarda Civil. E ela poderia acontecer sem a necessidade de licitação por haver apenas uma empresa fornecedora do produto que a Prefeitura pretende comprar. Nesse contexto do que está sendo justificado pela agência da Guarda Civil, seria um caso de inexibilidade justamente dentro desse contexto. de que como só existe um fornecedor possível nesse caso, aí seria admitida a possibilidade de contratação direta nesse caso.